A gente tem a notitão. Praticamente. Ele é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. Pelo amor de Deus, teu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. Que que é essa? Tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma ano ou pra quê? Pra que que você comprou uma ano? Sílvia? Sim, sou eu. Clarinha. Nunca mais ouço procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que que ela tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai te dar pra hoje.